E aí pessoal, meu nome é André Marcelano e eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente faz um esquema de retículo numa imagem pra que essa imagem possa ser utilizada em alguns efeitos ou até mesmo na serigrafia, que é a parte de tela, impressão a partir do silkscreen. Então eu vou, aqui eu tô mostrando o antes, né, que é a foto, a própria foto, o antes aqui, e que o depois, né, já a imagem transformada em retículo, né. Essa é uma ferramenta muito simples, a partir da versão X3 do Corel, aqui eu tô usando a versão 15, mas essa ferramenta pode ser encontrada em diversas outras versões. Então aqui eu vou fazer primeiro, excluir aqui essa imagem que eu tenho, e vou pegar essa outra aqui, que é a minha foto original, vou arrastrar pro lado, dar um clique com o botão direito, né, e duplicar. Então beleza, então aqui eu tenho a minha original, e aqui tem a que eu vou transformar em retículo, tá. Primeiramente eu vou convertê-la em bitmap, em grey sky, 8 bits, deixar marcado aqui essas duas opções, ok. Então minha imagem já tá preta e branca, só que ela tá muito escura ainda, pra eu que eu transforme ela em retículo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Effect, Adjust, Brilho, Contraste, né, e Intensidade. Então aqui nessa opção, eu posso aqui dar um preview, ela já vai mostrar mais ou menos como vai ficar minha imagem lá atrás. Então eu vou aqui ajustar ela mais ou menos, aqui, pra que não fique essa borda, isso naquele outro exemplo eu não cheguei a tirar não, mas aqui eu vou pegar aquela ferramenta aqui, vou mais ou menos desenhar, desculpa, aí não tá saindo tão perfeito, é porque eu tô usando o próprio mouse, tá. Corta daquela imagem. Bem, tá mais ou menos. Vamos lá, agora eu vou já entrar no processo, onde eu vou transformar essa minha imagem em retículo, certo. Selecionar primeiro a imagem, né. Bitmap, transformação de cor, né, column transform. Ó, Half Tone, Half Tone aqui eu vou já transformar toda essa imagem preta e branca em pontilhado. Essa imagem vai ficar toda pontilhada. E aqui eu regulo a quantidade que eu quero pontos, pra mais ou pra menos. O preview, ele vai me mostrando lá, ó, que eu botei, tá vendo, bem menos. E ele deu mais definição, vou dar um pequeno zoom aqui, pra que você possa tá acompanhando. Eu dei um OK, só pra liberar a imagem, pra ver aqui, ó. Vocês tão vendo o tamanho das retículas? Isso aqui até eu botei menos pontos, né, do que a imagem que eu tinha apresentado pra vocês como exemplo. Mas aí eu posso voltar, vamos lá de novo. E aqui eu coloco mais pontos, na verdade é uma distância maior entre raios. Então é isso, pessoal. Aqui vocês tiveram mais ou menos uma amostra, né, de como se faz esse efeito de retícula. Espero ter ajudado aí no desenvolvimento de estampas, de gráficos adesivos. Valeu!